Faz assim com a mão, você filha, faz assim com a mão Deus falou assim, a sua voz produz cura A partir de hoje Nagasou dekandalamashou Suremikandaramassu dekandaramahai Deus falou assim pra você Você é escolhida desde o ventre Taca tucu 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 taca É por isso que você É por isso que você muitas vezes é deixar de lado É um são de Deus que está na tua vida Mas Deus falou assim, pastor Fala pra ela Que eu vou explodir o nome dela Shou dekandaramassu dekandaramahai Porque até pensar em desistir Ela pensou Surimikandaramassu dekandaramahai Mas chega um novo tempo sobre a sua vida hoje Eu vejo você abrindo a boca E muita unção saindo da tua boca Shou dekandaramassu dekandaramahai Surimikandaramassu dekandaramahai E Deus falou assim Pastor, eu preparei ela pra viver esse tempo Receba um são de Deus Pastor, eu tô tomado aqui Receba Canta, Vinícius, é demais É demais O que Deus vai fazer Agora Agora Põe o choro pra fora Cante, louva e adora Pois a tua vitória Vai chegar nessa hora Deus marcou na agenda Não passa de hoje, não Hoje é o dia da vitória É demais É demais É demais É demais O que Deus vai fazer É demais É demais É demais Receba 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 O Senhor Está aqui Está passando O que Deus vai fazer E Ele vai fazer É demais 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 Não passa de hoje, não Hoje é o dia da vitória É demais É demais É demais É demais O que Deus vai fazer Pegou Agora Põe o choro pra fora Cante, louva e adora Pois a tua vitória Vai chegar nessa hora Deus marcou na agenda Não passa de hoje, não Hoje é o dia da vitória Ergue a mão Todo dia Todo dia Meu Deus, que bênção Você canta em francês, por exemplo Outras É? Canta aqui em outra língua então Em outra língua Canta aqui Canta aqui pro povo Do exterior Ouvir Nos canta Nós temos seguidores Em inglês, francês Vai fluindo aí Vai Tua presença Tua presença Que envahissem Tua presença Tua presença Tua presença Oh, sem a glória do céu Não te retira se te larguem Mesmo se os bairros de teu coração se acelera É difícil de tocar nosso segredo Um lugar que ninguém conhece Vem, 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 vem E é o que vem Vem, vem, vem Eu não sei quanto a você, mas eu estou sentindo que ele desceu Sobe o som! Agora em português, vai, vai, vai! Tá presunto, tá presunto, tá presunto, tá presunto Meu Deus! Eu não sei quanto a você, mas eu estou sentindo que ele desceu Pastora, Deus não erra o alvo, hein? Não! Meu Deus! Que talento, hein? Meu Jesus! Meu Deus do céu!